José Alves aqui com mais um vídeo e hoje eu quero falar para vocês a respeito da edição de canto do seu jeito Como é fácil a gente executar essa prestação de serviço para você amigo criador Só para que você entenda o que é que significa a edição do seu jeito Essa edição está incluso o canto para curió, para bicudo, para o coleira, para o trinca-ferro Ou qualquer pássaro que você deseje, nós podemos desenvolver aqui juntamente com você amigo criador Que contratar esse serviço e vamos exatamente fazer a edição e te enviar Você pode estar nos mandando o áudio que você tem aí, um áudio seu particular Você pode nos mandar no e-mail, você pode nos mandar através da nuvem Utilizando o Google Drive ou então Omega ou qualquer outro aplicativo de nuvem Caso você tenha um vídeo que está postado no YouTube e lá está o canto que você quer Embora esse canto esteja no formato de vídeo Nós baixamos o vídeo aqui para o nosso computador Utilizando softwares que vai baixar o vídeo em alta resolução E vamos extrair o áudio e vamos também fazer as limpezas Ou seja, tirar os ruídos, limpar esse canto E depois vamos também colocar o que você nos pedir para que seja colocado Como pialados, intervalos, pausas, enfim Ao finalizar essa edição, depois de haver limpado, depois de haver colocado Tudo aquilo que você quer que seja colocado nessa edição Nós vamos salvá-la em WAV e também MP3 de 320kbps Se você assim o desejar Em seguida nós vamos hospedar essa edição já feita em um servidor em nuvem Onde esses arquivos não são compactados Tudo isso para não perder a frequência do som Para não perder a capacidade e a qualidade do áudio E em seguida a gente disponibiliza para você um link aí no seu computador Você consegue baixar esses arquivos e depois transportar ele para um cartão de memória Para um pendrive Ou até mesmo se você quiser colocar até em CD Isso pode ser feito com muita facilidade Só lembrando que a gente tem uma pequena fila de espera Quando você contrata essa edição Você entra no fim dessa fila E depois de dois, três dias a depender A gente faz a sua edição do jeito que você nos solicitar E em seguida a gente te entrega como eu acabei de relatar Espero que você tenha entendido Espero que você tenha compreendido como é feito Ou como pode ser feita essa edição Chamamos edição do seu jeito Porque podemos fazer tudo aquilo que você nos pedir Lembrando também que nós não prometemos tirar do meio do canto Um latido de cachorro, um ruído de moto, de carro, enfim Barulhos que estejam no meio do canto No meio do canto enquanto ele está tocando Você também vai perder as notas médias e baixas E com isso você não tem mais a frequência do som preservada Bom, isso aí a gente não indica que seja feito De toda forma, nós estamos aqui à inteira disposição Forte abraço a todos vocês Espero vocês em um próximo vídeo Um abraço a todos vocês